Número 1, o Toy Fairy fica com os olhos negros quando ele entra na sua sala, mas seus olhos voltam ao normal no seu jumpscare. Isso provavelmente foi um erro durante o desenvolvimento do jogo. Apesar disso, esse erro foi corrigido em Five Nights at Freddy's Real Pointed e agora ele fica com os olhos negros durante o jumpscare. Número 2, a Toy Chica é uma das poucas versões de Chica que nós vemos ela andar com o cupcake na mão onde quer que ela vá, já que a maioria dos outros modelos deixava de andar com ela conforme andava pelo cenário. Um bom exemplo disso é a Chica e a Nightmare Chica. Número 3, um detalhe que eu duvido que você notou é que durante a movimentação do Toy Fairy no seu corredor da frente, a boca dele fica cada vez mais aberta conforme ele chega mais perto do seu escritório. Número 4, Withered Bonnie e Withered Chica atacam pelo mesmo lado que o Bonnie e a Chica de Five Nights at Freddy's 1 atacam. Número 5, Toy Chica foi o único animatronic toy que não apareceu fisicamente nem nos trailers e nem nos teasers do segundo jogo. A única vez que foi possível vê-la foi nos posters que vemos durante a aparição das câmeras. Número 6, Withered Bonnie e Withered Bonnie e Withered Bonnie.